Pessoal, boa noite! Como vocês estão? Bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo a gravação dessa live, a live da Deusa da Semana, né? Todos os domingos, às 20 horas, aqui no meu perfil. E vocês podem acompanhar também, se for a gravação, no site, no site, no perfil do Mentoria Feminina Essencial. Tá? Boa noite, Cris Bell, Luciana, sejam bem-vindas. Pessoal, vamos chegando, porque hoje vai ser bem legal, como sempre. Temos aqui o Oráculo da Deusa, que é um oráculo que eu trabalho há muitos anos, que eu adoro. E faço atendimentos individuais, né? Com a Mandala das Deusas, é uma consulta a esse oráculo, mas também é uma mentoria, né? Porque é bastante profundo, e a gente vai ter ali 13 deusas regendo a vida da consulente, né? Da mulher que vem buscar esse aconselhamento. E o resultado é maravilhoso. Eu faço esses atendimentos desde 2005, pra vocês terem uma ideia. Então, eu sou bem íntima desse oráculo. O Oráculo da Deusa é um amigo pra mim, né? É um companheiro de jornada mesmo. E aí, assim, é uma live curtinha. Espero que vocês, quem tá entrando aí, possa ficar com a gente. Chama outras pessoas que vocês acham, sentem, que podem se interessar pelo tema. A Deusa da Semana é um aconselhamento, né? Não é um método preditivo que a gente vai fazer aqui. Mas a gente, eu, inspirada na deusa aqui, sair aqui no oráculo, eu vou fazer uma interpretação, né? Indicando aqui os caminhos, né? Falando um pouco do mito, falando da simbologia, falando de toda a iconografia, né? Dessas deusas. Pra quem não conhece o Oráculo da Deusa, ele é um oráculo que tem 52 cartas e ilustra divindades femininas de diversas partes do mundo, tá? De diversas culturas e tempos e tudo mais, tá bom? Então, que tudo que ocorra aqui seja feito em paz, com paz e pela paz e que seja pra compreensão de si mesmas, né? De cada um que tá entrando aqui, que está aqui comigo ou vai assistir depois. Que isso reverbere a tudo que tá ao nosso redor e também contribua pra nossa jornada aqui planetária, tá bom? Tá falhando o som? Muito? Será que é aí, pessoal? Tá falhando os outros sons aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que eu posso fazer? Tá melhor? Tá ok aí? Então, Sil, deve ser alguma coisa aí na sua internet. Tá? Bom, vamos lá. Belezinha? Ó lá, vamos lá então. Sem mais delongas, vou embaralhar aqui o oráculo, tá? E a gente já manda aqui, pede, né? Pra que essa deusa, a deusa dessa semana, dia 19, dia 25, se manifeste aqui. Vamos lá, então. Maia. Deixa eu mostrar bem a imagem pra vocês, espero que seja dando pra ver direitinho. Vamos falar um pouquinho. Aqui tem tudo a ver, né? Pra variar, tudo a ver com o momento que a gente tá passando. A Maia, ela tem uma... Ela tem uma... Ela representa, tá? O mundo material, mas não o mundo material, o mundo físico, simplesmente. Ela também vai falar sobre as ilusões, tá? Do mundo físico. Ela porta esse véu, né? E esse véu representa também o endométrio, tá? Que protege ali o útero. Então, vocês percebem como é paradoxal, né? Essa carta. Quando a gente fala de ilusão, tem muito mais a ver com a gente ter ciência, né? Do que está... Do que a gente tá acessando, do que a gente tá vendo. A gente precisa ter ciência. Quando a gente tem ciência ou consciência disso, né? As coisas ficam mais fluídas, né? De se lidar. Eu vou fazer, como a semana passada, como eu sempre digo, eu não sou... Eu não gosto muito de ficar presa ao livro do oráculo, tá? Porque eu vou fazendo essas conexões com mitologia, com a própria simbologia e tudo mais. Porém, como eu fiz na semana passada, eu vou ler a oração que abre a sessão da Maia. Aqui no livro do oráculo da deusa, da A.M. Sofia, tá? Nossa, abri quase na página. Uau! Tá bom, vamos lá. O que existe em mim que é tão difícil de compreender? Eu danço a energia universal, sempre em movimento, sempre ativa. Você nunca pode me ver, pois estou velada. E esse véu é um produto adicional do que faço, do que sou. Vá mais fundo. Não seja apanhada na magnificência da minha criatividade. Minha criação é a ilusão por trás da qual está o conhecimento. De que toda matéria é energia e toda energia é uma coisa só. Então, pela oração, já dá pra gente ter ideias, até se conectando ao que eu já falei aqui a respeito da Maia e da ciência. Porque assim, a gente pode ficar, sim, inebriada com algumas distrações até da matéria. Porém, quando a gente alinha, principalmente corpo, mente e espírito, né? Quando a gente alinha e conecta a razão e emoção, quando a gente se conecta ao intuitivo, que é a parte de nós que vê pra além do mundo palpável, né? A gente sente, a gente intui, a gente tem um instinto dentro da gente que nos diz coisas, né? A respeito do que a gente tá vendo. Perdão. Que tá pra além do que a gente tá vendo. Então, até faz parte desse trabalho com o feminino, né? A intuição, o instinto, as próprias emoções, sentimentos, dentro de um mundo muito pautado, na racionalidade, no racionalismo, no 3D, né? Fica aquém, a intuição, a emoção, ficam aquém por conta de uma supervalorização da mente, do intelecto e tudo mais. Ah, Patrícia, mas então pra eu trabalhar o feminino, eu vou menosprezar a minha razão? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Quando a gente trabalha o feminino, isso serve pras mulheres e também para os homens, né? Mas aqui eu falo sempre pras mulheres, a gente tá falando em integrar as nossas facetas, as nossas partes, né? Que são muitas. Se tem uma coisa que o ser humano é, é complexo, né? E aí, pra lidar com a Maya, a Maya tem a ver com aquela que tece a vida também, né? Ela tece essa realidade, é muito importante que a gente busque integrar essas partes, né? Se a gente olha pra ela aqui, ó, pelo menos na representação que as autoras escolheram, ela é uma menina, né? É uma criança, vai, é uma pré-adolescente aqui, né? Então, ela também, nessa dança, né? Nesse tecer da vida, ela também traz essa inocência que é muito distinta da ingenuidade, né? A inocência, ela carrega uma sabedoria que, por vezes, a gente vai caminhando pela vida, na dureza da realidade, e a gente vai deixando de lado essa parte de nós que é tão, tão importante. Tão essencial. Essa jovem, essa menina, né? Que vai ali regendetecendo o mundo e a realidade, ela é, é, perdão, é muito importante, meio disléxica hoje, perdão. É muito importante que a gente dê atenção pra essa parte, né? Então, eu repito, não é dividir, não é menosprezar, não é supervalorizar uma coisa pra que a gente acesse e nutra a outra, tá? É fazer um grande círculo interno pra conseguir identificar, né, esses pontos da nossa realidade e integrar essa intuição, essa sensibilidade que tá nessa dimensão feminina do ser humano, né? E que nós, mulheres, por conta dessa complexidade, inclusive complexidade hormonal, nós sentimos de maneira tão forte, né? Ela vem, né? Quando a gente não deixa essa intuição, né? Ou menospreza essa intuição, por vezes a gente vai entrar numa, a gente vai deixar essa parte numa sombra, né? E ela, quando a gente fala de sombrio, é aquilo que tá inconsciente, né? Também, né? Ou que a gente renega e tudo mais. Então, quando a gente faz isso e a gente se apoia muito nas coisas palpáveis, por exemplo, na realidade, ou ainda muito na racionalidade, no intelecto, a gente vai ficar com fome. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se eu tô sendo clara aqui, né? Mas, por mais que você faça cursos, que você compre coisas que você deseja, que você tenha o corpo mais maravilhoso do mundo, porque você só come aquilo que vai te deixar com esse corpo maravilhoso, você só faz exercício e tudo mais. E você vai deixando toda essa questão da sensibilidade, do intuir e de ver além de lado. Gente, olha, eu não quero generalizar, tá? Mas a minha experiência atendendo mulheres, eu percebo que há uma fome, né? Que, de repente, você vai colocar toda essa expectativa ou toda essa ânsia, né? Nessas coisas materiais e não supre. Não supre. É muito triste. E a gente vive num mundo que todas essas questões são muito valorizadas, né? Essa questão da matéria e do intelecto, como eu já falei. Não quero ficar sendo repetitiva aqui. Mas há essa questão. Uma outra questão é a gente, quando a gente fica presa aqui, né? Como a oração diz, né? Ela engana também, né? Quando a gente fica preso nisso, presas nisso, o que acontece muito é o ego comandar coisas que não são da responsabilidade da alçada dele. Então, a gente começa a fazer escolhas e caminhar pelo mundo, e mesmo nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas profissionais e tudo mais, até mesmo físicas e espirituais, por que não, né? A gente começa a fazer as coisas muito mais baseadas num desejo, né? Fútil, muitas vezes, do que na vontade com V maiúsculo do nosso espírito da nossa alma. Então, a ilusão, vocês percebem como ela é complexa, né? Ela coloca esse véu mesmo, um véu muito bonito, muitas vezes, né? Se a gente for pensar agora, por exemplo, me veio aqui, nas questões dos relacionamentos, e pode ser relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento profissional e tudo mais, Por vezes, a maia, ela não é negativa, tá? Como eu falei, a questão é ter consciência aqui, tá? Pra lidar com essa ilusão. Então, voltando. Quando a gente tá, por exemplo, nesses relacionamentos em que não te nutre mais, não faz sentido. Só que, o não faz sentido é naqueles momentos em que justamente essa intuição, aquilo que você não vê, mas percebe, vem pra frente, né? E quando a maia, nessa coisa negativa, tá agindo, você vai colocando camadas e camadas e camadas pra não enxergar o que é a verdade. A realidade para além da matéria, do palpável, né? Ou ainda do que o ego da gente, muitas vezes, né? Em desequilíbrio com a nossa alma, em relação à nossa alma, escolhe. Então, isso pode se arrastar aí por anos. Você pode ficar ali com essa venda nos olhos, os olhos da alma, por anos e anos e anos. Então, não sei se faz sentido pra vocês, né? Mas, toda essa simbologia dela, né? E essas questões do próprio mito, né? E da oração que eu declamei aqui pra vocês, nos faz pensar também, até mesmo, sobre o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Sobre a questão das redes sociais, a gente já não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? As contas das notícias, né? A inteligência artificial, que a gente precisa ter uma discussão ética a respeito disso também, né? Eu não sou a favor de regular mídias, de regular rede social, eu acho que não é isso, eu acho que tem outros caminhos, mas, nesses outros caminhos, entra justamente a discussão a respeito disso, uma discussão honesta, pra além do aparente, né? Então, só pra colocar uma coisa mais no geral também, né? É muito do nosso mundo hoje. Então, voltando agora pra nós, né? Pras pessoinhas, pra cada uma de nós, o aconselhamento realmente é nutrir a intuição e ter ciência do que você está vendo, tá? Procurar enxergar por meio dos seus sentimentos, por meio da sua intuição pra além do aparente. Essa é a mensagem da Maia, tá? Deixa eu ver quanto que tem de tempo aqui, porque eu falei que a live ia ser curtinha, né? Eu coloco sempre uns 20 minutos aqui. Tá dando aqui os 20 minutos, mas eu queria saber se alguém que tá aí no chat ainda, eu gostaria de fazer alguma pergunta. e enquanto vocês escrevem, eu queria lembrar, tá? Que quem segue esse perfil aqui do feminino, do Patrícia, o meu perfil, né? Patrícia Fox Machado, pode seguir também o perfil do Mentoria Feminina Essencial, tá? Essa semana, como eu falei, acho que no comecinho dessa semana que passou, eu resolvi entrar nessa onda da Black Friday esse ano, esse ano, e eu vou... Até minha lâmpada aqui apagou. E eu vou... Tem coisas muito legais que eu vou colocar pra vocês, divulgar, né? Pra vocês no curso, por exemplo, o curso online, Filosofias e Práticas da Espiritualidade Feminina, um curso completíssimo, assim, profundo, aborda o feminino em vários aspectos, desde história, passando por mitos, lendas, no imaginário, questão da ancestralidade, a espiritualidade do contemporâneo, Então, é bem completo e 50% de desconto. Então, vale muito a pena. O link tá na minha bio, tá? E a outra coisa é o atendimento com a Mandela das Deusas, tá? Mas só que eu não vou falar o que é. Quem quiser, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. E eu dou as informações, tá bom? Bom, não tivemos perguntas hoje, tá? Mas o que eu desejo profundamente é que Maia, tá? Nos abençoe aí com a consciência de quem ela é, né? Que a gente consiga lidar com ela e com as ilusões que, por vezes, a gente se depara aí na jornada. É normal, não é uma coisa negativa, faz parte do aprendizado da gente. Então, não cabe culpa aqui, não cabe chicotinho nas costas, tá? Porque nós estamos aqui todas e todos para aprender, tá? E nesse aprendizado, muitas vezes, a gente tropeça, a gente se ilude. Só que sempre haverá uma chance pra gente abrir os olhos da alma, da intuição, pra tomar as melhores decisões e escolhas, tá bom? Então, eu desejo uma ótima semana pra todo mundo. Continuem acompanhando aqui o perfil, né? Aqui no Instagram. E a gente se fala durante a semana. Um beijão. Valeu. Tchau, tchau.